A situação das rodovias estaduais foi tema de pronunciamento do deputado Fabiano da Luz na sessão ordinária desta quarta-feira, 2 de agosto. 78% das rodovias estão de ruins a péssimos, 22% de bom, de regular a bom e ótimo, 4% de ótimo. Então a avaliação o governo já tem, o que precisa agora é começar a trabalhar. Dinheiro em caixa o governo tem, se fosse um problema financeiro, não é problema financeiro, o governo tem condições, sim, tem estrutura, vai fazer um cronograma. As obras não acontecem em 60, 90 dias, tem obras que levam dois anos, dois anos e meio, o governo vai fazer um cronograma de pagamento. O fato é que nós, catarinenses, precisamos que o governo nos dê umas respostas. O deputado Mário Mota falou do pacto federativo e da disparidade entre os recursos enviados por Santa Catarina para a União e os investimentos federais recebidos em infraestrutura no Estado. Em março de 2021, a Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, publicou em seu site uma matéria apontando que no ano anterior, 2020, Santa Catarina teria enviado à Brasília 69 bilhões e 800 milhões de reais em impostos. E apesar disso, os investimentos da esfera federal em infraestrutura no Estado somaram 471 milhões de 69 bi para 471 milhões. Fica absurdamente clara a distorção do pacto federativo que ainda persiste nos mesmos moldes. A abertura de novos leitos de UTI na região metropolitana da Foz do Rio Itajaí pautou o pronunciamento do deputado Carlos Humberto. Acompanhei a senhora secretária Carmen Zanotto no município de Itajaí, onde nós participamos de dois momentos importantíssimos. Um dos momentos no Hospital Infantil Pequeno Anjo, onde dez leitos de UTI pediátrica ortopédica foram habilitadas e já estão atendendo a população do Vale do Rio Itajaí. No Hospital Banieta, acompanhado também, ou acompanhando a secretária de Estado da Saúde, uma pequena cerimônia que marcou a abertura de 20 novos leitos de UTI geral. Ao longo dos últimos 50 anos, deputado Zilio, nunca teve uma oferta de leitos de internação e de UTI proporcionais ao tamanho da sua população. O líder do governo na Alesc, deputado Edilson Massoco, prometeu que até o final do mandato do governador Jorginho Melo, todas as rodovias estaduais serão revitalizadas. Em agosto vai anunciar um pacote de revitalização, principalmente no oeste catarinense. Vai ser necessário fazer empréstimo, não tem outro caminho, já foi feito o empréstimo, aprovado para essa casa o empréstimo, não vai ser o suficiente, mas o governador Jorginho vai ficar marcado, além de tantas outras ações, como o governador das rodovias. O deputado Marquito se pronunciou sobre o programa Tarifa Zero, que trata do acesso ao transporte coletivo. O parlamentar ressaltou que o seu mandato vai pautar a construção da política pública em Santa Catarina. Eu trago um tema aqui em horário de partido, um tema do qual o pessoal nacionalmente e nos estados e também em alguns municípios vem colocando e pautando como um tema prioritário para a garantia do direito ao acesso público ao transporte, que é o tema Tarifa Zero. É um tema que alguns municípios catarinenses vêm implementando e quero destacar o município de Garopaba. Nós temos aqui a presença do vereador Jean Ricardo de Garopaba, que foi o precursor da tarefa de garantir que em Garopaba fosse implementado, está sendo implementado em execução, o programa Tarifa Zero na Prefeitura Municipal. Quero destacar também que desde 2013, o vereador Afrânio, que também está aqui conosco nas galerias do plenário da Assembleia Legislativa, vem pautando esse tema na Câmara Municipal, no município de Florianópolis. A deputada Ana Campanholo criticou a cartilha de atenção humanizada à interrupção legal da gravidez em Santa Catarina, divulgada pelo Ministério Público Estadual. Eu não sei se os senhores receberam, mas eu recebi e imediatamente entrei em contato com o governo do estado, com as secretarias, com todos os órgãos, para tirar satisfações sobre essa cartilha de atenção humanizada. Cartilha de atenção humanizada às meninas e mulheres em situação de interrupção legal da gravidez no estado de Santa Catarina. Aí eu comecei a olhar, quem assinou esse documento aqui? Ministério Público de Santa Catarina, tudo bem, Ministério Público Federal, depois vamos ver quem é. Defensoria Pública de Santa Catarina, Polícia Civil de Santa Catarina, quem é que nomeia o delegado-geral da Polícia Civil, não é governador? Quem é que escolhe? Bom, Polícia Científica, Governo de Santa Catarina, Secretaria da Saúde. Eu falei com o secretário da Casa Civil, falei com o governador, eu disse, olha, por maior que seja o amor que eu tenho por vocês, isso daqui não vai passar despercebido, eu vou investigar. O deputado Neudi Sareta abordou o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, iniciativa de sua autoria, aprovada na Lesc no ano passado e vetada pelo Poder Executivo Estadual. Uma das questões importantes que nós temos ainda pendente aqui no Estado é a questão da criação do Fundo Estadual de Combate ao Câncer, deputado Napoleão, que é um projeto que nós aprovamos aqui nesta casa, houve o veto, nós ainda temos a apreciação do veto e temos conversado com o governo, com o próprio governador, com a secretária de saúde, para a implementação desse projeto e julgo que é um dos grandes desafios agora para a gente para o segundo semestre. A deputada Luciene Carminati falou sobre a necessidade de mais professores estaduais concursados. Eu quero aproveitar esses dez minutos para trazer aqui ao conhecimento do atual governador e da sua equipe de gestão da educação, quais são as respostas que precisam ser dadas neste momento. Em Santa Catarina, nós temos 63,78% dos profissionais da educação ACTs, contratados em caráter temporário. Nós temos apenas 18.580 professores efetivos e 31.621 ACTs. Segundo dados oficiais, nós precisaríamos ter somente 4.078 ACTs. Todas as demais vagas deveriam ser vagas de concurso público. Já o deputado Pepe Colasso falou sobre a obra de redragagem do Rio Tubarão. Nós estivemos, na tarde de hoje, visitando a presidente do Instituto do Meio Ambiente, do IMA, o presidente Sheila Meirelles, para pautar dois assuntos importantes. Um deles, a redragagem do Rio Tubarão, que é uma luta constante da comunidade tubaronense e da região da Murel. Há mais de décadas, um rio que sofreu uma cidade, uma região que sofreu uma das maiores catástrofes da história de Santa Catarina, que foi a enchente de 1974. E devido a enchente de 1974 que inundou o Rio Tubarão, causando mais de 200 mortes na cidade de Tubarão, o rio, em 1976, foi retificado até a sua foz, na cidade de Laguna, para que novos desastres não viessem a acontecer. Acontece que, desde 1976, quando esse rio foi redragado, desassoreado e retificado, nunca mais aconteceu uma ampla redragagem no Rio Tubarão. E isso fez com que, ao longo das décadas que se passaram, um assoreamento no Rio Tubarão voltasse a acontecer.